Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Primeiro Cadê você? Abby 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 Vamos lá. Vamos lá. Cacete. Vai pra praia. Vamos lá. 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 Abby? Não, 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 não. Me ajuda, por favor. É você. Lev. Lev. Eu te ajudo. Eu te ajudo. Tem barcos pra lá. Eu te ajudo. Eu te ajudo. Eu te ajudo. Amém. 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 Não posso deixar você ir. Eu não vou fazer isso. Não. Eu não vou lutar com você. Ah, vai sim. Ele não tem nada com isso. Ele tem graças a você. Ele tem que ir. 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 Nossa senhora. Ele tem que ir. Eu não vou. Ele tem. Não, 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 não. Ah! Não! Pau! 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 Pai! Pau! 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 Amém. 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 Oi. Tá bebendo o quê? Café. Onde conseguiu isso? Ah, com aquele pessoal da semana passada. Ah. Um pouco vergonhoso que eu tive que dar em troca, mas... Não é ruim. O Seth tava sob controle. É, eu sei. E você tem que parar de atormentar o Jesse nas minhas patrulhas. Ok. Eu sei. Ah. Eu sou tão burra. Eu não sei. Eu sei. Ela será assustada. Eu sei que ela será assustada se ficar com você. Como você é escroto. Eu não tô tentando. Era pra eu ter morrido naquele hospital. Minha vida teria tido algum valor. Minha vida teria tido algum valor. Mas você tirou isso de mim. Se Deus me desse uma segunda chance naquele momento... Eu teria feito tudo igual. Eu teria feito tudo igual. Eu sei. Eu sei. Mas eu vou estar aqui. Acho que eu nunca vou conseguir te desculpar. Mas tô... Tô disposta a tentar. Não. Fic feliz. Certo. A gente se vê. É. A gente se vê. 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 A gente se vê.